Fala galera, tudo bem aqui com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Andrade e hoje eu vou com mais vídeos para vocês de história de cantores aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão conhecer a história do Atitude 67. Aqui no caso de Atitude 67 é um grupo de cantores que existe aí no Brasil, rapaziada. E hoje você vai conhecer a história deles, a história do grupo no vídeo de hoje, tá bom? E se mostram as notas, sejam as notas e se impara pro vídeo. A história de Larissa, ou a história do Atitude 67. Vem se pegar essa aí galera, é o Atitude 67 pra quem não conhece. É um grupo de 6 caras, foi como vocês falaram aqui nessa imagem. Informação geral, origem, Campo, Grande Rio, Mato Grosso do Sul, país, Brasil, gênero, pagode. Eu era escanta, pagode. Instrumento, Vocal, Violão, Bandeiro, Rebolo, Repo, Repo, Surdo. Período de Atividade 2017, Drapadoras, Universal Music, Afiliações, Diaguinho, Integrantes. Pedrinho Pimenta, Pedrinho Pimenta, Pedrinho Pimenta, Eric Podreiser, Caran Cavaleiro, GP e Leandro Osmar, Regi. Página oficial, atitude67.com.br Gostaria aí galera, deixando a página oficial do grupo do Atitude 67 aqui na linha da descrição, beleza? Características Em Atitude 67, uma banda musical brasileira formada em 2003 na cidade de Campo Grande. É composta por Pedrinho Pimenta, Vocal, Eric Podreiser, Violão e Vocal, Caran Cavaleiro, Paneli Vocal também, GP Rebolo, Leandro Osmar, Reto e Regi Surdo. Carreira Carreira Com 14 anos de história, o grupo é formado por 6 amigos nos tempos de colégio, que formaram a banda na brincadeira para tocar na garagem e em bares da cidade. Após o fim do colégio, a banda se separou e cada um seguiu seu caminho. Em maio de 2016, teve um reencontro entre os 6 que mudaram esse cenário. Carreira Ambos decidiram deixar os empresários de advogado, jornalista, oceanográfico, empresário e arquiteto para se mudar para São Paulo e servir a carreira na música profissional. A escolha do número 67 foi escolhida por ser o código DDD do estado do Mato Grosso do Sul onde o grupo foi formado. Fala galera, que interessante. Hugo A escolha do número 67, que é o nome do grupo, foi escolhida por código DDD galera, porque o DDD galera, cada cidade tem um DDD diferente. Igual, a minha cidade aqui, o DDD é 16, o DDD daqui rapaziada. Então, cada cidade tem um DDD diferente, tem DDD 19, DDD 15, 14, 20, tá ligado? Toda cidade tem um DDD diferente, tá ligado rapaziada? E lá, e lá no estado do Mato Grosso do Sul, que é onde o grupo foi formado, o DDD de lá é 67. Olha pra vocês galera, atitude 67, que da hora né rapaziada? Que criatividade esse cara teve né rapaziada? Em seguida, o grupo começou a cantar nos bares da Vila Magdalena, mas tudo mudou quando a banda foi descoberta pelo produtor do Blue Borges. A turma apresentou centenas, 170 composições e netas para ele e o produtor decidiu apostar no grupo. Em outubro de 2017, o cantor Thiaguinho se tornou um empresário da banda. Que da hora né rapaziada? Em outubro de 2017, lançaram dois extenders, Blaze Omonimus, volume 1 e 2, com 4 fases cada um. O episódio, o episódio volume 1, teve como símbolos de sucesso a cerveja de garrafa e saideira. A canção cerveja de garrafa esteve entre as mais tocadas do país, que recebeu o disco de platina vírgula pelas suas 60 mil execuções. Em maio de 2018, foi lançado o episódio volume 3 série que completa o primeiro álbum do grupo. Em novembro de 2017, foi lançado o primeiro álbum homônimo da banda. Em maio de 2018, foi lançado os episódios de The Hot Inferno, volume 1, volume 2 e volume 3. Em 2017, em setembro galera, lançaram o episódio Laje 67 que teve como símbolo Vem. Em dezembro foi lançado o episódio Praia 67 que teve como símbolo Agente se pá. Agente se pá. Em maio de 2018, foi lançado o episódio Lual 67. Em julho, foi lançado o episódio Casa 67 que teve como símbolo Vem. Discografia. Discografia. Álbuns ao vivo. Atitude 67, volume 1, ao vivo, 2017. Atitude 67, volume 2, ao vivo. Atitude 67, volume 3, ao vivo. De perto, volume 1, ao vivo, 2018. De perto, volume 2, ao vivo. De perto, volume 3, ao vivo. Laje 67, 2018. Praia 67, 2017, 2018 também. Lual 67, 2019. Casa 67. Label 67. E o Sunset 67. E galera, olha pra vocês verem como que foi a história e a carreira do grupo Atitude 67, né? Olha pra vocês verem como que foi o sucesso deles no Brasil com as músicas de pagode, né rapaziada? Olha pra vocês verem como que os caras começaram a fazer sucesso, né? E rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Beleza? E obrigado por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E eu fui!